E o título da mensagem desta manhã é Só dois serão salvos. O título da mensagem desta manhã é Só dois serão salvos. Eu quero que vejais estas passagens bíblicas por vós mesmos, para que o Espírito do Senhor possa falar-vos diretamente às próprias palavras. Porque, como disse antes, acredito que o que vamos ver agora é o do mais importante. Vou pôr, então, algumas passagens no ecrã. Vou partilhar convosco agora estas passagens e peço a todos para prestar bem atenção. Convido-vos a escrever estes passagens, a tirar fotos do ecrã ao entrarmos neste assunto agora mesmo. Considerem isto seriamente e seriamente, meus irmãos e irmãs, talvez nem seja a palavra mais adequada para usar, porque isto é o do mais importante. Aqui vamos nós. A Bíblia diz-nos, e nós conhecemos esta passagem muito bem, falámos sobre isto ontem. Mateus 18, 16. A Bíblia nos diz, e o próprio Jesus disse, mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Este é um princípio bíblico que ocorre desde o Antigo ao Novo Testamento, que com o testemunho de duas testemunhas se confirma algo como verdadeiro. Isto já foi assim no tempo de Moisés, isto foi no tempo de Jesus, e ainda é uma verdade bem firme hoje. É o conselho que Deus nos deu hoje, que com duas ou três testemunhas algo fica confirmado. Está claro isto? Está claro que do testemunho de duas ou três pessoas o assunto fica confirmado? Com o testemunho de duas ou três pessoas o assunto fica confirmado? Mesmo quando olhamos para o Evangelho Eterno, senhores e senhores, Deus estabeleceu que o Evangelho Eterno é verdade. Não na boca de uma só testemunha, nem de duas, mas de três, como está em Epocalipse 14. Porque há mensagens de três anjos. E estou a usar isto só como exemplo, somente para ajudar a que possais ter isto bem vívido nas vossas mentes. O quão importante é para Deus isto? que sobre o testemunho de duas o assunto fica confirmado. E assim, nas suas palavras, quando Deus reitera um assunto mais de uma vez, se Ele confirma um ponto mais de uma vez, é porque é verdade. É porque está confirmado. É porque vai acontecer. É porque é melhor para nós prestar-nos atenção. Então, aqui vamos nós. Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. E nós sabemos, sabemos, senhoras e senhores, que as Escrituras continuam a dizer que assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar na segunda vinda. Primeiramente, quando olhamos para estas palavras da Escritura, em Lucas 17, começando no versículo 26, normalmente o foco da nossa consideração são as características que marcariam isto é, as características dominantes na sociedade antes da segunda volta de Jesus Cristo. Estas são as coisas em que normalmente nós focamos em Lucas 17, 26 a 30. Olhamos para o fato de que as pessoas casavam, se davam casamento, que tomavam liberdades desnecessárias no pacto matrimonial. Basicamente, tudo o que é bom e justo é degradado, como a piedade quase não existe por toda a Terra e que a maldade parece ser a característica predominante daqueles que habitam a civilização logo antes da segunda volta de Jesus Cristo. Estas são as coisas que normalmente são trazidas em relevo quando estudamos Lucas 17, começando no versículo 26 até a 30, falando assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Lod. No entanto, ontem à noite, quando estudávamos brevemente estas passagens, também pudemos identificar algo mais importante e que muitas vezes não tomamos o tempo para considerar. Isto é que senhoras e senhores, na segunda volta de Jesus Cristo só um remanescente será salvo. Só um remanescente será salvo. Porque estas duas passagens ficam firmes como duas testemunhas do que transpercerá na segunda volta de Jesus Cristo. Estas duas passagens não trazem só à nossa mente a natureza corrupta da humanidade logo antes da segunda vinda de Cristo, mas também traz à nossa atenção que a humanidade estaria tão corrupta que só um remanescente seria salvo. Não porque Deus só possa salvar um remanescente mas porque a iniquidade abandonaria, abundaria e o amor de muitos se esfriaria e só um remanescente daqueles que conhecem a verdade se agarrarão à verdade e serão salvos na segunda vinda de Jesus Cristo. A iniquidade que prevê-lo será logo antes da segunda vinda de Jesus Cristo vai impactar muitas pessoas que agora professam ser servos do Deus vivo e porque isto é verdade finalmente e consequentemente só haverá um remanescente que Deus conseguirá salvar quando o seu filho voltar a segunda vez. Muitos são chamados mas na realidade poucos são escolhidos. Então preciso que algo fique confirmado na vossa mente porque a palavra de Deus diz que esta coisa está confirmada. Só um remanescente será salvo. Ponto final. Agora o que vamos ver agora ao avançarmos um passo e é só um passo mais avante debaixo da superfície e a olharmos para estas duas passagens de Noé e Ló vamos ver que só haverá dois tipos de pessoas que constituirão o remanescente do remanescente. Irmãos e irmãs precisamos compreender isto porque ou seremos um destes dois um destes dois tipos ou então nos perderemos e posso-vos dizer também que realmente só queremos ser um destes dois tipos. Vamos lidar com o tipo número um Noé. Noé simboliza o primeiro tipo de pessoas que Deus poderá salvar nestes últimos dias. O primeiro tipo de pessoas que Deus está a tentar fazer um remanescente do remanescente Hebreus versículo 7 pela fé Noé avisado por Deus de coisas ainda não vistas moveu-se com temor preparou uma arca para a salvação da sua de sua quê? Para a salvação da sua casa para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu quero que este texto fique um pouco mais na crá e depois vou voltar a lê-la porque quero considereis bem todo o contexto deste versículo. Pela fé que é pela fé Noé avisado por Deus de coisas ainda não vistas o que fez ele moveu-se com temor preparou uma arca para a salvação da sua casa pelo qual ele condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é a segunda fé. Senhoras e senhores Noé constitui este primeiro tipo de pessoas que constituirão remendecente do remendecente que Deus conseguirá salvar nestes últimos dias. O que é que aprendemos Noé? Que nós temos que compreender que nós temos que compreender que temos que procurar o Senhor tudo o que temos com tudo o que temos em nós para ter esta experiência. Isto é o que aprendemos Noé. Primeiro Noé atuou baseado na sua fé. O que é a fé? Romanos 10 a 7 A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Noé ouviu a palavra de Deus e Noé sem reserva sem compromisso deu tudo de si mesmo para obedecer a palavra de Deus pela fé. Ele colocou total dependência na palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus declarou a Noé? Ele foi avisado por Deus das coisas ainda não vistas. Foi-lhe dito a Noé que a destruição estava para vir e Noé acreditou na palavra de Deus. E quanto a que Noé acreditou na palavra de Deus? A Bíblia diz que ele moveu-se com temor. O que é que quer dizer temeu, moveu-se com temor? O que quer dizer isso? Quer dizer moveu-se com temor? O que é o temor do Senhor? Venham comigo a Provérbios 8. Provérbios 8. Só quero esta passagem. Provérbios 8 a 13. A Bíblia diz o temor do Senhor é aborrecer o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca proversa aborreço. A Bíblia diz que Noé moveu-se com temor. Isto diz-me que Noé quando recebeu a palavra de Deus do Senhor que Deus iria destruir o planeta Terra devido à maldade que dominaria na Terra nessa altura. Se se lembram do que as Escrituras nos dizem lá no livro de Génesis? Deus disse o meu espírito não lutará sempre com o homem. Porquê? Porque toda a imaginação do coração do homem era mal continuamente. Iniquidade era abundante na Terra e Noé deu-se conta que a iniquidade que dominaria o caráter daqueles que constituiriam a raça humana naquele tempo era a abominação para Deus. e portanto ele deu-se conta de que primeiro deve mover-se com temor. Noé desviou-se totalmente de todo o pecado de tudo que no seu caráter poderia ser uma ofensa ao Senhor. Ele o depositou no altar e decidiu mover-se avançar no temor na obediência no respeito na referência do Senhor porque ele sabia que a destruição estava à vida para vir devido à maldade que o homem estava a praticar. Então assegurou-se de que não havia nada entre ele e o seu Deus e como Noé fez primeiro uma preparação pessoal na sua vida pondo de lado todo o pecado o que é que ele fez depois? Ele preparou uma arca Noé envolveu-se Noé envolveu-se no trabalho Agora Noé número 1 ele colocou a sua casa a sua vida em ordem com Deus ele desviou-se de todo o pecado o que fez depois? Ele envolveu-se de todo o coração no trabalho ele envolveu-se de todo o coração no trabalho e qual foi o trabalho que Deus lhe cometeu para aquela hora preparar uma arca ele envolveu-se de todo o coração no trabalho que Deus lhe declarou que deve deve ocorrer logo antes dos julgamentos que ele estava prestes a enviar sobre a terra por isso Noé preparou uma arca senhoras e senhores irmãos e irmãs quanto tempo levou Noé a preparar a arca pensais que levou a Noé digamos que pôs uma hora de construção da arca por dia pensais que foi isso que Noé fez? Noé passou duas horas por dia na construção da arca Noé dedicou 15% do seu ordenado na construção da arca Noé dedicou 25% do seu ordenado na construção da arca senhoras e senhores para Noé construir essa arca Noé teve que se envolver completamente no trabalho completamente e ele teve que viver uma vida de sacrifício próprio total Noé pôs literalmente tudo o que tinha tudo dele próprio todos os seus recursos na construção daquela arca e não só pôs tudo de si mesmo e tudo o que tinha na construção da arca mas Noé envolveu toda a sua família envolvida na construção da arca Noé não foi a única a construir a arca a sua esposa não foi a única a construir a arca toda a sua família até as suas noras se envolveram na construção da arca Noé os seus filhos as suas noras todos eles se envolveram na construção da arca porquê? porque Noé como um homem de Deus conduziu a sua família no temor do Senhor e ele não só falou a verdade ele liderou pelo exemplo e porque Noé liderou pelo exemplo uma esposa esposa sacrificadora caminhando no temor e na demonstração do Senhor mostrou não só por palavra mas por ação que ele realmente acreditava na palavra do Senhor apesar que as coisas que lhe foram declaradas ainda não eram vistas toda a sua família colocou a sua dependência na palavra do Senhor e toda a sua família foi salva toda a família foi salva porque Noé deu-se sem reservas a Deus porque Noé sacrificou tudo para a glória de Deus e ele guiou a sua família no temor e na demonstração do Senhor por isso toda a sua família se envolveu no trabalho e o que aconteceu como resultado todos foram salvos na Arca este é o Noé este é o Noé o primeiro tipo de pessoas que vão constituir o remandescente do remandescente estas são as pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor hoje e deixam-se de que Deus diz em Apocalipse capítulo 14 versículo 9 que se alguém adorar a ver se a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na mão também o tal beberá do vinho da ira de Deus Deus terá um povo nestes últimos dias que tal como Noé sendo avisados por Deus de que a destruição está para vir sobre o planeta Terra eles também se moverão pela fé eles também se moverão pelo temor eles se desviarão dos seus pecados e cederão eles próprios sem reservas tudo o que são e tudo o que têm ao serviço do Senhor para o propósito de tentarem construir uma Arca para que pessoas possam ser salvas da destruição que vem aí e ao se envolverem nesta obra todas as suas famílias seguirão aqueles que os guiam todas as suas famílias podem ser salvas pensais que estão a inventar isto que Noé está como símbolo do povo de Deus que constituirão o remanescente dentro do remanescente que irão mover-se no temor do Senhor que vão negar-se a si próprios pegar nas suas cruzes e seguir a qualquer custo que isto lhes possa trazer a qualquer custo eles vão preparar aquela Arca estarão dispostos a sacrificar a própria vida para preparar a Arca este é o primeiro tipo de pessoas com constituir o remanescente dentro do remanescente ou que tiver ouvido ou isso é o que o Espírito diz às igrejas mas qual é o segundo tipo de pessoas olhem para o Acrão o segundo tipo de pessoas que será salvo serão como Ló segundo a Pedro 2 7 8 segundo a Pedro 2 7 8 e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens domináveis porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas o que se está a passar aqui senhoras e senhores a Bíblia diz e livrou o justo Ló enfadado da vida dos homens abomináveis porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas o que é que isto nos está a falar no livro de Génesis onde relata a destruição de Sodoma e Gomorra quantas pessoas quantas pessoas escaparam de Sodoma e Gomorra foram quatro os que escaparam de Sodoma e Gomorra muito bem mas antes que pudessem realmente sair de Sodoma e Gomorra o que aconteceu a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se sem o quê ela nem sequer realmente saiu ela olhou para trás e tornou-se numa estátua de sal certo? bom eu quero que prestem atenção nesta passagem estão prontos? prestem bem atenção por favor prestem bem atenção porque este justo habitando entre eles e vendo eu afligia todos os dias a sua alma pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas estamos a falar de Ló aqui vamos ler outra vez e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis isto é o relato da Bíblia em relação a Ló agora voltemos atrás para ver o relato em relação a Noé pela fé Noé devidamente avisado das coisas que ainda não se viam moveu-se com temor e preparou a arca para a salvação da sua casa noteis algo diferente sobre Noé e sobre Ló senhores e senhores? quando a Bíblia fala de Noé e da sua salvação fala de Noé e da sua casa isto quer dizer que Noé de Noé e de toda a sua família mas quando a Bíblia fala de Ló e da sua salvação de Sodoma a Bíblia diz e livrou o justo Ló o justo Ló enfadado da vida e do solito dos homens abomináveis porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias de sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas porque é que a Bíblia quando fala de Noé fala de Noé e da sua casa isto é de Noé e da sua família mas quando fala de Ló só diz só fala de e livrou o justo Ló quando claramente no livro de Génesis sim foram quatro que saíram de Sodoma e Gomorra sim a sua mulher virou-se e tornou-se uma estátua de sal mas em último análise foi Ló e as suas duas filhas que escaparam Sodoma não está correto irmãos e irmãs de acordo com a Bíblia é realmente não sim Ló e as suas duas filhas escaparam Sodoma fisicamente mas na realidade Ló foi o único que realmente escapou Sodoma porque sabemos que quando Ló e as suas filhas foram para aquela cave o que é que aconteceu? as suas filhas deitaram-se com ele vê as suas filhas estavam perdidas porque estavam corrompidas pela imundícia Sodoma as suas filhas estavam finalmente perdidas sim podem ter escapado podem ter escapado em chofre mas estavam perdidas sabem porquê? porque ao contrário de Noé Ló não se moveu com temor Ló era morno Ló queria Deus Ló queria justiça mas ele queria os benefícios que podiam ser acumulados ao fazer compromissos com o mundo Ló sabia o que era reto mas Ló estava a comprometer-se Ló se comprometeu pelos benefícios terrenos e adivinhem o que? Ló conseguiu os benefícios terrenos mas quando a crise chegou adivinhem? Ló teve de deixar tudo e todos os seus benefícios terrenos teve de deixar se perderam ele nem sequer conseguiu usar nem um dólar nem um cêntimo um pedaço da sua propriedade para salvar uma alma nem mesmo as suas próprias filhas foram salvas pelos benefícios terrenos que ele acumulou ele mal conseguiu salvar a sua alma sim Ló recuperou Ló recuperou-se do seu compromisso Ló recuperou-se senhoras e senhores do seu estado de mornidão mas o efeito da sua influência continuou na sua esposa e nos seus filhos e apesar de Ló se ter recuperado e a sua família perdeu-se devido à sua infidelidade sabéis o espírito de profecia fala desta mesma coisa que se Ló não tivesse arrastado os seus pés hesitado em seguir a palavra do senhor que a sua esposa não se teria perdido mas foi devido a ele não temendo com temor não se movendo com temor que a sua esposa se perdeu está lá leiam patriarcas e profetas está lá no livro irmãs e irmãos veem a diferença Noé representa como o tipo daqueles que sacrificialmente seguem o conselho de Deus e pelo exemplo guiam a sua família no temor do senhor Noé sacrificialmente tão sacrificialmente seguirá os conselhos de Deus não importando qual seja o custo para ele e ao fazer assim e ao viver uma vida exemplar justa e piedosa ele salvará salvará a sua família porque ele os guiará no temor do senhor mas Ló representa aqueles que levam uma vida morna que no último momento se recuperará dos seus compromissos mas com a grande perda das suas famílias Sabes o que é interessante? Estas passagens nunca falam das suas esposas nunca falam das suas esposas porquê? Porque as suas esposas não são importantes? Não! Não é porque as suas esposas não sejam importantes mas é porque Deus Deus ainda coloca um momento especial de responsabilidade sobre o homem e como maridos se não ficarmos firmes como sacerdotes nos nossos lares e pelo exemplo revelarmos o temor do senhor no nosso lar podemos esperar que as nossas esposas e os nossos filhos sejam salvos não estou a dizer com isto minhas irmãs que temem ao senhor que não tem homens que não temem ao senhor não irão ser salvos mas Deus está a colocar a posição onde ela pertence porque ele não mudará irmãos e irmãs existem só dois tipos aqueles que negarão o próprio eu e sacrificarão tudo e viverão por Deus em palavra e ação por este meio exibindo uma influência nas suas casas que ministrará à salvação das suas esposas e filhos mas Ló representa aqueles que continuam a se agarrar aos seus bens e mercadorias tudo o que eles querem é servir ao senhor Ló queria fazer um pouco para Deus então ele sentava à porta da cidade esperava pelos desconhecidos mas estava Ló realmente disposto a fazer sacrifícios totalmente e de tudo para a glória de Deus estava Ló realmente disposto não havia mais ninguém mas não havia mais ninguém em Sodoma que foi salvo senhores e senhores o que me diz que Ló não estava realmente a fazer o negócio do seu pai e só foi capaz no fim de recuperar a sua compromisso e salvar a sua alma mas a que custou a que custou a sua esposa perdeu-se a que custou as suas filhas perderam-se incluindo as duas filhas que conseguiu tirar da cidade com ele elas estavam corrompidas alguns de nós que estávamos na cidade agora é tempo de mover-nos com o temor ouviste-as o que acabei de dizer? vou ser franco aqueles de nós que ainda estamos na cidade nestas cidades corrompidas é tempo de mover-nos com o temor é isso tal como o Noé ele moveu-se com o temor porque se não começarmos a mover-nos com o temor tal como fez Noé muitas pessoas chegarão a uma crise tal como Ló que era egoísta e recusou fazer sacrifícios com todas as suas casas e terrenos e dinheiro extra na conta bancária eu preciso isto eu preciso para a chuva senhor e assim e assim e depois quando a crise chega todas estas casas e terrenos e dinheiro vai acabar por vir em cima de nós como uma onda para nos destruir porquê? porque não os pusestes ao serviço do senhor quando ainda tinha valor quando ainda tinha valor o senhor tem misericórdia não veem que o senhor está a exemplificar em Ló? deixem dizer-vos algo e se tiveres olhos para ver o brejo é claro como o dia porque Ló qual foi a razão pela qual Ló foi para Sodoma? está claro em Génesis Ló simplesmente mudou-se para Sodoma por uma razão pelos benefícios os benefícios financeiros que ele podia adquirir para ele próprio e para a sua família ao estar ligado à cidade mas o que é que aconteceu? ele ganhou compromissos terrenos ao custo da salvação de toda a sua família só Ló foi capaz de sair dali deixem-me dizer-vos uma coisa irmãs é melhor começar a orar pelos vossos maridos compreendem-me? deixem-me dizer-vos uma coisa irmãos é melhor começar a orar para que o senhor vos dê força de caráter santa para que assim comeceis a mover-vos no temor do senhor e parar de ser um Ló para que a vossa para que a vossa família possa ver na vossa vida na vossa própria vida que há um Deus no céu que ouve e responde a orações cujas promessas são firmes na verdade irmãos e irmãs só dois serão salvos só dois deixem-me fazer-vos uma pergunta em que grupo estáis vós agora? em que grupo estáis? é a vossa vida tipificada pela pela de Noé? ouviste-vos a palavra do senhor? ouviste-vos avisos das sagradas escrituras? será que estas coisas vos causaram mover-se sem temor de vos afastar-vos de todos os pecados na vossa vida de sacrificar o eu e os vossos recursos para o propósito da salvação de homens e mulheres mesmo naqueles da vossa própria família sabem os vossos filhos que vós amais a Deus será que as vossas esposas veem que estáis dispostas a fazer o que quer que seja para que o senhor seja glorificado? a vossa família vos vê esforçar-vos diariamente para caminhar em Jesus Cristo ou sois vós como Ló que ainda está a falar bem se formos para aqui como vamos ter dinheiro? como vamos conseguir trabalho? eu não sei é você uma dessas pessoas que diz eu sei que não estão a ensinar sobre Jesus nesta escola pública mas tem um melhor sistema educacional do que as nossas próprias escolas eu definitivamente não vou pôr a minha mulher educar em casa porque ela não é uma educadora profissional por isso temos que as pôr na escola para que possam conseguir os benefícios educativos da escola temos que ficar aqui porque os hospitais pagam mais dinheiro quando estou a prescrever as drogas que não deveria às pessoas porque as drogas nunca curam elas podem mudar a forma e o lugar de doença eu não sei como vou conseguir um trabalho aqui e então porque não pode ver o trabalho recusa ver a obediência a ser cumprida na sua vida e a sua família segue porque está a ser prático e está a tomar conta de todos mas a sua esposa está prestes a perder os seus filhos também porque se a sua alma está enfadada diariamente a dizer eu não aguento mais o que está a acontecer a passar nestas cidades eu quero mesmo tirar a minha família mas não é prático para eu fazer isso neste momento realmente não é conveniente mas a sua alma está a ser enfadada por toda a imundícia que se está a passar por todas as coisas que os seus filhos têm que ver a sua alma está a enfadar você tem experiência para saber que as coisas que está a ver aqui são imundícia você tem algum tipo de ligação com Deus que lhe possa dar capacidade de vencer mas e os seus filhos que ainda não estão fundados no Senhor ainda não estão a ser enfadados pela inequidade do mundo mas preferem ser moldados pela inequidade do mundo a sua esposa pode ainda não ter aquele relacionamento com o Senhor que ainda não está enfadada pela iniquidade de Sodoma por assim dizer mas está a ser apanhada pelas preocupações deste mundo é com o piscência da carne do olho o orgulho da vida e então eles mas é mais conveniente ficar onde estou agora é mais conveniente ficar com este dinheiro porque se o mercado de ações colapsar o que se passará se eu não tiver algum ouro debaixo do meu colchão e o que se passará se eu não tiver 10 mil dólares escondidos bosta da minha almofada o que vai fazer como se esse dinheiro o salvasse naquela hora a Bíblia não disse que iria ser capaz de comprar ou vender porque não tem dinheiro físico porque vai ter que ter um microchip a Bíblia não disse isto a chave aqui é esta não vai poder comprar nem vender se for obediente e vai ser e vai poder comprar e vender se for desobediente ponto final não me importa quanto dinheiro quanto ouro tem quanto a prata tem se for obediente não vai poder comprar nem vender então o que está convenientemente a fazer agora é posicionar-se a si próprio à sua família para receber a marca da besta e serem queimados nas chamas que destruirão o diabo e os seus anjos isto é o que está convenientemente a fazer agora mesmo a preparar-se para a perdição irmãos e irmãs deixai-me dizer-vos algo eu estou perturbada esta manhã porque sei que a maioria do povo Deus se vai perder mas como é que é possível nos perdermos com tão grande salvação que Jesus Cristo nos ministrou a verdade está bem à nossa frente e no entanto multidões sobre multidões sobre multidões se perderão nós não podemos permitir isto é tempo de voltarmos exercitar o temor divino e movermo-nos como pessoas que verdadeiramente têm fé na palavra de Deus deixar isto ser visto nas nossas casas deixar isto ser visto no nosso lugar de trabalho que nas nossas escolhas nas nossas comunidades que vivemos somente para um propósito e isto é temer a Deus e dar glória porque nós estamos realmente conscientes do fato de que a hora do seu julgamento vem só dois serão salvos só dois são estes dois tipos de indivíduos que vão formar o remanescente do remanescente pensam nisto quer mesmo ser um ló quer mesmo ser um ló isto é certamente vai ser salvo mas quer mas quer ser mesmo um ló é que custo o preço é muito alto o preço é muito alto irmãos e irmãs isto é um preço muito elevado nós não podemos nos permitir a ser salvos como ló o preço é demasiado alto o preço é demasiado alto oh senhor tem misericórdia o preço é simplesmente demasiado alto temos ser noés todos nós cada um de nós temos de ser noés movendo-nos no temor divino e como sempre este é o forerunner e quer goste ou não a verdade é a verdade a verdade é o forerunner é o forerunner é o forerunner e o forerunner é o forerunner